Jair Naves no ShowLivre.com Falamos sobre o seu novo clipe E ele é o single do seu novo disco E você se sente numa cela escura Tanejando a sua fuga, cavando o chão com as próprias ruas Você vê que eu tenho gosto por nomes longos Conta um pouco sobre esse nome desse disco Que é tão peculiar É, na verdade esse nome É uma escritório inteira de uma música Que a gente gravou para o disco Acabou não entrando Porque a música em si não tinha tanto a ver Com o restante do repertório Só que o nome é tão forte E fala tanto sobre o sentimento que eu quis passar Nas músicas que eu achei que seria interessante Ter isso como título do álbum E as pessoas tendem a fazer uma leitura Muito pessimista da coisa Que é muito visual E achar que é um nilismo muito grande Mas não é, na verdade O que eu quis passar com esse nome Talvez eu não tenha conseguido A ideia de que Por mais que você esteja insatisfeito com a sua vida Sei lá Com seu emprego Corrupto Afetivo Ou qualquer merda Você pode mudar isso Nem que seja o último dos recursos Em que você tenha que cavar o chão Com as próprias ruas E foi essa ideia que eu quis passar Eu acho que quem ouve o disco Consegue perceber isso Por mais eu espero que sim Senão eu vou ter falhado muito Interessante você falar essa leitura Porque eu ouvi realmente na minha entrevista Você falar que esse é o seu disco mais otimista É, o que pra mim não é nenhum grande feito Porque tudo que eu fiz Era sempre muito melancólico Mas esse disco é Sem dúvida Cheguei num ponto da vida Que eu vi que As coisas não são o fim do mundo Que nem tudo é tão difícil Quanto parece E pra esse dia Você planeja aí alguma participação Talvez um Não sei Membros do Ouvir Algo assim Putz cara Não Na verdade a ideia É refazer o disco Como ele foi gravado Mas Se alguém quiser ir lá participar Tá convidado Aliás No disco mesmo Tirando esse pessoal Que você formou na banda Teve Algum outro compositor Alguém que fez música parceira com você Não Tem duas músicas com o Renato Que é o guitarrista da banda E uma música com o Alexandre Que é o pianista Além deles Teve uma Sanfoneira Que chama-se Simara Ela gravou Um acordeão Um acordeão Numa música Mas não teve Foi muito rápido Foi um disco basicamente ao vivo A ideia do disco Era a gente fazer uma coisa crua Que representasse a banda Que é no palco Então Por isso que foi feito Só em um mês Assim Não teve Pós edição Não teve Sei lá Alto tune Não teve Muita edição Foi muito cru Que talvez nem diga muito bem A nosso favor Mas a ideia era fazer um disco A moda antiga Vai rolar um show de lançamento Oficial Vai O show de lançamento É no dia 14 de outubro No CCJ E é o show mais importante A gente está trabalhando Há um ano Para esse show Sério Então Uma das datas que Não sou eu Mas todo mundo envolvido No processo O pessoal Das gravadoras Que estão lançando Que são A volta de disco São Paulo E a Pop Fuzz Record De Maceió Está todo mundo Super ansioso E provavelmente A gente vai gravar Alguma coisa Esse dia Então vai ser bem especial E eu já convido As pessoas E já Quem puder ir Vai ser muito importante Para a gente Hoje ali Vocês vão lançar Também em vinil É A ideia É A ideia é lançar Em vinil No começo do ano Que vem Até para revitalizar O disco E tudo mais Como a gente gravou Coisas que não entraram No CD A gente Quer dizer Se tudo der certo E os planos Do pessoal da Gravolta E da Pop Fuzz Se concretizar E a gente lançar Um vinil duplo Com essas obras de estúdio Talvez até uma arte Se não diferente Mas com algumas coisas a mais É só um item De colecionador mesmo Tá certo então Muito obrigado Para a entrevista E todo sucesso Eu que agradeço Vocês são sempre Muito receptivos Muito generosos Comigo Obrigado mesmo Pela força De você e a equipe Surge um europeu Deslumbrado Com delírios De colonizador Muitos anos Atrasado Agora eu tenho Com quem Me desmorra